E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? É possível montar um sistema de energia solar off-grid e retirar o banco de baterias e colocar um banco de supercapacitores no lugar? Será que funciona corretamente? Quais as limitações? O que eu preciso fazer? É isso que a gente vai te mostrar agora no vídeo. Esse questionamento surgiu aí no vídeo passado, quando a gente estava mostrando supercapacitores no sistema off-grid, os cuidados e os benefícios. Então, nosso amigo inscrito perguntou, Tarcísio, quero fazer o sistema off-grid, sem bateria, daquele jeito que você ensinou e utilizando supercapacitores. Não quero botar nada de bateria, só os supercapacitores. Como eu devo proceder e quais os limites e o que eu preciso fazer? Então, vamos conferir agora. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações e quando o vídeo subir para o salvo com a galera. Não deixe de visitar as galerias de vídeo-aula gratuita sobre montagem e manutenção de sistema de energia solar off-grid. Muitas das perguntas, pelo menos 80% das perguntas que eu recebo nos comentários, todas as respostas já estão aqui no canal. Tem aula sobre dimensionamento de fios, de disjuntores, de DPS, de controlador de carga, quantidade de placa, quantidade de baterias. Então, você precisa visitar essas aulas gratuitas. Não estou cobrando nada, é aberto. Aqui a gente não vende cursinho que nem os outros canais, não. Aqui a gente já escancarou, é de graça. Então, você só precisa parar um pouquinho, organizar lá vídeos, por data, entrar nas playlists e verificar as aulas e tirar suas dúvidas. Alguma eventual dúvida que não falei aqui no canal, a gente, quando tem um tempinho, vai lá e responde. Ou anota e faz uma aula para poder responder para todo mundo de uma vez só. E você quer participar do sorteio aí, com a Estação de Energia Solar Portátil da Blueti, a mais tecnológica e a melhor do mercado, é B3A, mais uma PV120, painel solar fotovoltaico portátil. O que entrega realmente o que promete. É de 120, chegou a 135 watts. Por apenas R$7,99, como é que você faz? Se torna membro do canal, que é R$7,99 uma vezinha no mês, um picolé por mês. Você ajuda o canal a continuar trazendo aulas gratuitas e ainda participa de vários sorteios do canal. Já tivemos vários, ainda vamos ter inúmeros. E o da vez agora, é o do aniversário do canal, de três aninhos do canal, que é patrocinado aí pela Blueti. A Blueti diz, tá assim, o sorteio de aniversário do canal. Nós vamos entregar uma B3A e uma PV120 para o ganhador. Depois desse sorteio vai ter outro. Vai ter inversor aí do nosso Reliable, aquele 24 volts de 3.000 watts nominal. Vai ter ele e vai ter outro. Então, se inscreve no canal, se torne membro, vá lá no post, quando você se torna membro, aparece lá a assinatura. Aí você vai lá e escolhe sua centena, lê as regrinhas e participa. Vamos para o vídeo? E depois a gente volta para comentar. Vamos lá, pessoal. Vamos responder aí se a gente pode substituir o banco de baterias por esse banco de supercapacitor. Como vocês sabem, a gente já fez um vídeo aqui no canal, um sistema, um vídeo não, alguns vídeos sobre o sistema Off Grid sem bateria. Muita gente aprendeu, replicou, melhorou o sistema. É totalmente funcional, tem alguma limitação de potência, não dá para utilizar tudo e também de autonomia. Durante o dia, você está economizando energia. Como você não tem bateria, não acumulou energia pela noite, fica inviável, porque você vai estar usando uma fonte para realimentar o sistema. Sem placa solar, você não gera economia. Esses são os principais tópicos que a gente falou naquele sistema Off Grid sem baterias. E aí, adaptando o sistema Off Grid sem baterias, que está lá com a fonte, vou tirar o banco de baterias e vou colocar o supercapacitor. Dá somente assim? Somente assim não dá. Vou mostrar aqui para vocês. O sistema Off Grid aqui está montadinho, completo, com o banco de capacitor, com o banco de baterias, as placas solares, tudo prontinho. Só a fonte auxiliar, que estava até um tempo atrás, eu retirei aqui para a gente fazer algumas aulas e depois eu vou retomar, inclusive fazendo uma melhoria sobre essa questão da fonte. Mas no momento ela está sem isso aqui. Se nesse momento, com o sistema funcionando, coloquei aqui uma baixa carga, desliguei as cargas, botei apenas uma pequena lâmpada aqui, 36 watts, e para a gente fazer um teste. Está aqui, totalmente funcional, no banco de baterias. Nesse momento não tem mais produção solar, os capacitores estão carregados. Se eu vim aqui no disjuntor geral do banco de baterias, 200 amperes, 24 volts de LivePel 4, 4 mil e poucos kilowatts hora de autonomia no meu banco de baterias nesse sistema 24 volts. Uma boa autonomia, dá para usar bastante coisa durante um bom tempo. Se eu desligar esse banco de baterias, vai funcionar aqui só com esse pack de capacitor e a energia que está entrando da placa solar? Sim. Imagine, eu estou aqui com mil watts em placa e um controlador, mais mil watts em placa do outro controlador. Estou aqui com uma pequena carga de 500 watts consumindo aqui no inversor. Meu banco de baterias está completamente carregado. Tudo funcionando aqui. Se eu vier aqui e desligar, eu disjuntou todo o banco de baterias. Os controladores já têm a referência. Ele já está funcionando com o pack em série, com os 24 volts e vai funcionar normalmente. E, enquanto tiver produção solar, aqui, por exemplo, 2 mil watts, está puxando 500. Vai estar garantindo esses 500 aqui e ainda vai estar sobrando. Sombriou, baixou, chegou nos 500. Ainda vai ficar mantendo ali. Baixou dos 500, o que é que vai ocorrer? Ele vai começar a descarregar o pack de capacitor. E aí, é onde mora o perigo. Se começar a descarregar, eu vou perder a referência. Os controladores podem baixar a tensão dele de 24 para 12, porque essa tensão dos packs vai caindo. E aí, pode danificar, vai danificar o sistema. para utilizar sem o banco de bateria, só com o capacitor, o que é que eu teria que fazer? Teria que colocar nesse barramento aqui uma fonte na tensão do sistema. Meu sistema aqui, 24 volts. Então, eu colocaria uma fonte ajustada para essa tensão no sistema. Geralmente, aí, o que? Uns 25.2, 25.6 volts. Eu deixaria ela com a tensão bem baixinha, só para dar referência aqui nos packs de capacitores, para manter carregado caso faltasse a produção solar. Aí tem a questão da potência da fonte. Sua carga, vai ter que ser calculada de acordo com sua carga. Você tem uma carga aí de 300, 400 volts, 500. Como é que você vai colocar uma fonte aqui? Nesse meu caso aqui, um sistema de 24 volts, eu ia colocar pelo menos um de 30 amperes. 24 volts, 30 amperes, uma fonte que aguente realmente, uma fonte boa. Por quê? Se acabasse, no momento desse um assombreado, uma chuva aí para essa produção solar, a carga não ia passar da potência da fonte. A carga lá nos 500, a fonte 30 amperes, 24 volts. Aguentaria 720 volts. Então, naquele momento, ela estaria buscando energia da concessionária para alimentar o sistema. Na hora que o sol começasse a abrir de novo, as placas iriam alimentar o sistema. A tensão que vem dos controladores geralmente é mais alta, por isso que a fonte tem que ser com a tensão de referência mais baixa. Se você ajustou seus controladores para 27 volts, a fonte tem que estar lá nos 25, 20 e pouco. Por quê? Ele vai sempre utilizar a tensão mais alta. Se da placa estiver mais alta, sempre a da placa. Quando for baixando, que chega lá nos 25, aí é que ele vai começar a puxar da fonte. A fonte vai ser só reserva. E vai estar casado a potência. A fonte é de 720 volts, o sistema puxa no máximo 500 e você vai conseguir utilizar durante o dia com produção solar, sem a bateria, economizando energia. Lógico, faltou o sol, acabou-se. Você não tem mais economia. A fonte vai começar a consumir para lhe fornecer. E aí é uma relação de maior consumo, porque a fonte para lhe fornecer 720, ela já vai gastar um pouco mais. Aí 780, 800. Então, sem a placa solar auxiliando, na verdade, como principal, não vale a pena. Entre aspas. Mas, vamos lá. E se você botar só a fonte sem o pack de capacitores, você pode ter um pequeno problema. A fonte de alta qualidade já vai ser uma vantagem. Porém, o supercapacitor aguenta os grandes picos. Nem toda fonte aguenta picos de partidas mais pesados. Então, pode ser que a fonte desarme. Então, esse supercapacitor vai garantir aquela qualidade que os bancos de bateria dão na hora do pico. Ela segura os picos de partida e vai ajudar bastante essa fonte. Na verdade, ela vai estar ajudando nos picos e deixando a utilização da fonte só em último caso. Quando a tensão solar realmente cair e chegar no nível mínimo que você deixou ajustado e aí é que ela vai utilizar aquela energia. Aí você pode citar mas faltou a energia solar faltou a concessionária vai desligar. Pessoal, nem tudo são flores. Sim, se você está utilizando um sistema sem bateria que utiliza a fonte como uma referência e faltou tudo sombriou faltou energia da concessionária faltou o sol faltou a concessionária você vai querer o que? Vai produzir como? Não tem banco de bateria não acumulou. Então, você tem que ponderar o que você quer. Tem gente que não quer gastar num banco de baterias quer montar um sisteminha só com a fonte para ali durante o dia estar alimentando um computador um roteador alguns ventiladores tudo e sabe que não vai ter esse problema pelo menos com a concessionária alguns momentos só vai faltar mas vai ter a concessionária de reserva ali durante alguns minutinhos e vai passar o dia com uma excelente economia vai dar uma diminuída na conta de energia ele não quer investir com baterias não quer ter ali para um momento de apagão quer desse jeito e funciona como tem centenas de vídeos que a gente recebe aqui no canal do Off Grid sem baterias agora vindo aqui para uma questãozinha sobre a segurança veja você tem que pensar em algumas coisinhas você vai montar o sistema agora puramente com o banco de capacitor e a fonte esqueça o banco de baterias você tem que lembrar que na primeira montagem você vai fazer a carga do banco de capacitores antes de ligar em VSO antes de ligar as placas solares vai deixar a fonte com o banco de capacitor ligado e carregado para dar a referência só depois você vai ligar os painéis fotovoltaicos se a fonte for fraca no dia que seu sistema desligar por completo descarregar por completo quando você for ligar uma fonte se for uma fonte chaveada dessa genérica ele vai puxar tanta corrente os capacitores que ela vai reconhecer como um curto às vezes a fonte nem liga já essas fontes mais potentes de marca que a gente utiliza ela aguenta o tranco às vezes uma fonte de 30 amperes mesmo essa aqui puxando alguns picos ela vai aos pouquinhos vai subindo a tensão e vai dar conta do recado aí outra coisa que você pergunta quando ele descarregar completamente esse banco de capacitores faltar a tensão de referência existe um mecanismo de proteção? sim no primeiro vídeo do banco do sistema off grid sem baterias a gente já mostrou que a gente colocava um relé aí você tem que saber o que é no sistema lá eu expliquei esse relé ele tem uma bobina de alimentação pode ser 12, 24, 36 e aí vai depender do seu sistema e aí a gente colocava aqui na alimentação por exemplo do barramento essa bobina enquanto ele estava com a tensão aqui de referência nos controladores ele estava com a chave permitindo que as placas solares enviasse energia para os controladores pode ser um relé com um contato ou com dois se você tiver dois controladores no momento que desligou aqui e faltou a tensão esse relé a bobina para de ser alimentada e ela desconecta aqui a entrada um dos fios de cada string se for um relé de dois contatos você bota um contato para o positivo de um string um contato para o positivo de outro string e aí automaticamente faltou a tensão de referência aqui o relé desconecta um fio de cada string impedindo que essa energia da placa solar chegue no controlador que não vai ter referência naquele momento esse é o sistema de proteção que eu falei no final da aula a maioria não assistiu e perguntou vai queimar o controlador porque quando falta a energia da fonte não vai ter a tensão de referência só que esqueceu de assistir o vídeo até o final com o meu cru a comida e não viu que eu falei da proteção do relé que quando desligar aqui o relé vai desconectar um dos fios da string não deixando passar a tensão para os controladores então vai queimar com o que? com a alma mas isso é uma aula que está lá só relembrando aqui alguns pontos para vocês sobre esse sisteminha vou desligar aqui só para vocês verificarem consumir o baixo 36V banco de capacitores carregado aqui 26.5V está com o banco de baterias conectado e eu vou desligar aqui o banco de baterias lá de P4 do sistema a partir desse momento que eu desliguei a tensão aqui o inversor está puxando 36V a tensão está despencando 24.9V vai usando ele vai descarregando o banco de capacitor se eu tivesse a fonte aqui ligada na concessionária essa fonte iria pronto chegou em 24V a fonte começaria a sumir a carga eu não vou deixar baixar muito não quando chegar em 22V 23V senão o inversor vai apitar aqui chegou em 23V eu vou religar o banco de baterias para recarregar os capacitores se chegasse aqui em uma tensão mais baixa a fonte eu poderia programar vou deixar a fonte aqui com por exemplo 24V que é uma tensão lá embaixo quando faltasse a energia de sol chegasse em 24V a fonte começaria a sumir ela ia ficar naquela corrente de consumo baixinha de 0.7A por aí e depois quando chegasse na tensão dos 24V que ela estava programada ela começaria a sumir se não tivesse ela iria descarregar até desligar o inversor o que não é legal para esse sistema por isso que para usar um banco de capacitor sem baterias tem que ter uma fonte mantendo aí a referência e o sistema antigo off grid sem baterias o princípio era a fonte mantendo aí a tensão de referência dá para usar à noite? não você vai estar trocando uma fonte de maior consumo que é uma fonte da concessionária que vai perder energia na conversão e vai terminar gastando mais durante o dia durante o dia compensa porque as placas vão ser o principal e a fonte vai ser o secundário a fonte só vai mandar alguma coisinha para quando a tensão despencar faltar energia das placas solar despencar é que ela vai assumir aqui até determinada carga se você quiser ah eu quero que meu sistema a fonte garanta mil watts aí você vai pegar ao invés de pegar como eu peguei uma de 24 volts 30 amperes que garante 720 você pega uma de 24 volts por 50 amperes aí você vai ter uma fonte garantindo que mesmo sem sol nenhum ela chega aí a mais de mil watts para manter seu sistema sem desligar nada beleza? essa era uma das dúvidas sei que a gente conversou muito mais coisa mas é bom que vocês vão relembrando alguns princípios desse tipo de ligação só mais um detalhezinho muito importante para que não gerem os comentários aí que foi gerado naquele vídeo tem gente que não entende nada e quer teimar como se soubesse tudo teve gente que disse amarra aí não é mais off grid aí é um grid ou um grid porque você está tocando na rede da concessionária você ligou a fonte então usou energia da rede da concessionária é um grid não não é um grid não precisa de homologação um grid off grid não está no simples fato de desconectar da rede está no fato um grid está no fato de você empurrar energia em direção à concessionária você vai gerar e enviar essa corrente você vai elevar a tensão do seu sistema interno sistema externo 120 volts você vai colocar inversores um grid onde vai aumentar a tensão do seu sistema interno empurrando corrente elevando aí a corrente interna e a tensão e mandando para a concessionária e aí o relógio vai contabilizar esses créditos no sistema off grid que é desconectado da rede você pode utilizar uma fonte para usar um carregamento aí do seu banco como nos inversores off grid híbrido que tem uma fonte ora ele carrega da placa solar ora ele usa o banco de bateria e ora ele usa a concessionária para dar uma carguinha no banco e fazer um bypass uma passagem aí por trás enviar direto da concessionária para alimentar uma carga sem utilizar um ou outro e é off grid não vou ficar discutindo aqui esses detalhes do on off nesse vídeo tem dois vídeos top aqui no canal sobre o assunto tem dúvidas sobre esse assunto assista do canal aqui que aí você não erra mais não passa vergonha no vídeo beleza beleza